Vambora que hoje é dia de caçar, caçar, caçar e caçar, já começamos com o Cristiano Ronaldo, não, 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 temos o Ronaldo Fenômeno 96 E rapaziada, se vocês não assistiram o vídeo de ontem, o draft de ontem, e aí lançou os futuros craques Então a gente tá tentando caçar esses caras também, além de Haaland e Neymar Centurião, Haaland Totti Vamos ver se vai sair alguma coisa hoje, já deixe seu like também, pra dar aquela força, me siga no Instagram pra gente chegar a 200k lá Nossa, foi bonito isso aqui, hein, Jairzinho, Garrincha, cara, eu acho que eu vou de Jairzinho, tá, porque olha só, o Garrincha é aquele ícone especial da Copa, ele e o Figo Mas se liga, o Jairzinho, ele tem um ritmo melhor que os dois, a finalização melhor e a condução melhor, e ele tem 5 de fintas, mano, o Jairzinho é um monstro, então vai Jairzinho na ponta Mas queremos futuros craques, Totti é bem-vindo, com certeza, Icon Totti também é bem-vindo, se você já conseguiu algum futuro craque, comente, beleza? Aí, temos aqui, ó, podia pegar o Benzema, mas o Benzema Totti aparece às vezes, então vamos pegar o Pirlo, mano, esse Pirlo, Icon Totti aqui já pra começar bem, hein Temos 3 Icons nesse draft, e tá prometendo, tá prometendo, Arthur, o cara pega um Pirlo, logo em seguida vem o Arthur Ok, ok Zagueirão, gente, zagueirão, zagueirão do Sérgio Ramos, boa, Campbell Laporte, vamos pegar o Sérgio Ramos Poderia aparecer aquele, o Nesta, a Icon Totti que apareceu esses dias, que nossa, maravilhoso Mas vou pegar o Matip, e já estamos na lateral esquerda, hein, construindo um time interessante Ó o cara que sempre aparece, o Ismaelie O Ismaelie, ele fez o seguinte, ele ligou pra EA e falou, e aí, vou oferecer aqui pra vocês, ó, uma grana E vocês me botam nesse draft, pessoal, saber quem eu sou, basicamente isso O cara tá em todas Não, tô brincando, tô brincando, ele é um bom jogador, mano Falo zoando porque ele aparece sempre aqui, tá Arnold, centurião, muito bem-vindo E no gol Temos É, bom, o vídeo passado foi a redenção do Dudek, hein Se ele aparecer aqui, eu boto o lixo multicular de novo Um Icon Totti, nenhum futuro craque Vamos ver o que o banco de reserva nos Traz Lohis, interessante, já toma titularidade Ok Hmm, lateral direito, eu tenho Ah, já tenho um Arnold, não, eu tô bem de laterais Tô bem de zague, não, precisava de um zagueiro, na real Precisava de um zagueiro melhor, hein, que é o Matip ali E meio campo centrais e ponto esquerda Conde, esse Conde aqui é normalzinho, né Bora e aí, vamos melhorar esse banco aqui, cara Tá feio o negócio, meio campo central, eu tô precisando Mano, eu vou ter que escolher o Lemar, meio campo central Porque é o melhor que a gente tem aqui Só pra vocês verem o nível do nosso meio campo central ali Uh, ah Não, não, ele apareceu, ele apareceu Mas mano, olha que sacanagem Eu tô precisando de meio campo central e aí, mano, o Modric, velho Tá de sacanagem com a minha cara Velho Não, eu tenho que pegar o Neymar, tô caçando ele uma eternidade Ele joga de meio esquerda, SA, ponto esquerda Ó, qualquer coisa a gente vai botar ele na ponta esquerda, mano Finalmente o homem apareceu, o Neymar Centurião Seu maravilhoso, demorou muito, cara E quando você apareceu, você apareceu num momento ruim Que veio o Modric contigo Tá, já temos o Neymar Centurião Beleza, precisamos Disso Pronto, agora a gente tem o Benzema Tote também Tô gostando do negócio Mas eu queria também um futuro craque Um futuro craque Bora, bora Isso, Valverde, Valverde é bom Pronto, tamo melhorando aqui a Meioca, hein Aquele Modric poderia voltar, né gente Falando bem a real pra vocês Aquele Modriczinho Poderia voltar aqui pra gente Por favor, Iê, manda o Modric de novo Ponto esquerdo Acho que eu vou garantir esse cara aqui mesmo na ponta esquerda Então eu acho que é o jeito Dá até pra botar esse brabo também aqui na lateral Mas não, na lateral eu tô bem Vamos botar o Terrier lá A gente ganha um pouquinho mais de ponta esquerda Uma dessa o Neymarzinho vai jogar no meio Hmm Diaby Magnan E agora? Diaby joga nas pontas? Ele é velocista, joga na ponta esquerda também É o mais um, hein Cara, eu queria muito aquele Modric Agora, sério Eu queria muito aquele Modric Eu peguei o Neymar porque eu tô caçando ele há muito tempo Vocês estão ligados que eu nunca tiro esse Neymar Mas cara, o Modric Ia ajudar muito a minha Meioca, velho É isso Beleza René Kunku vai vir aqui Fechamos o time Não veio um futuro craque Mas aí, cara Deixa eu ver se o Ronaldo Só joga de ataque Tem o Benzema também, né Eu pensei numa dessa Até botar o Ronaldo de ponta E deixar o Benzema na frente E aí traz o Neymar pro meio campo Eu acho que a gente vai fazer isso Tá? Loucura É loucura Mas a gente vai testar esse Neymar de algum jeito A gente vai encaixar esse time da melhor maneira possível E vamos ver se vai dar liga no campo Que é o mais importante Aí o Condé vai ser titular, tá? Vou tirar uma tip É, rapaziada O Neymar Centurião veio, mano Depois de um milhão de anos caçando Só falta agora o Halantot Pra eu ser a pessoa mais feliz da história do universo desse canal E pra você não perder nada disso Se inscreva no canal Agora eu vou falar uma coisa séria Galera, olha aqui pra mim rapidinho Tela cheia aqui, olha pra mim Dá uma olhadinha Se vocês estão assinando todas as notificações aqui do canal Às vezes você nem tá inscrito Mas o YouTube recomenda o vídeo E você tá aqui assistindo sempre Mas não tá inscrito ainda no canal Então se inscreva Vai no sininho E já ativa todas as notificações Todas, todas, tá? Porque aí, ó A gente tá metendo live A gente vai caçar os drafts aqui Modo carreira Pra você não perder nada E ainda tá rolando os shorts aqui no canal Então, pra você não perder nada Faça isso E agora vamos pegar o treinador A teitinha é uma boa, hein Pô, me deu um entrosamento pra caramba Vai ser ele mesmo, tá? O homem me deu muito entrosamento Se liga, hein? Toma O dia que o Neymar Centurião apareceu, velho Vai ter que jogar improvisado no meio campo central É isso Ô, louco Ih, rapaz Olha esse time, mano Tá maluco E ainda tá com o Mbappé Tote É, a gente vai ter que fazer um milagre aqui Pra segurar esse ataque ali com o Mbappé, hein Ó, já vou botar bem Zemar Vai, Ney Ney Confiamos, hein Vou botar até o Neymar aqui Fazer um trio brasileiro Ismaeli, Neymar e Ronaldo Fenômeno Vamos ver se vai rolar E vambora, mano Pô, triste que o Neymar Centurião apareceu Num dia que o time não vai ajudar muito ele, né Porque ele vai jogar fora de posição Ih, entreguei a bola Mano, tá com o ataque muito poderoso Eu não posso dar esses mole, não Ó, hein, Mbappé, ó Ó É smile, mano Eu falo smiley Bom Vivendo e aprendendo Boa jogada Ai, na hora do passe Então, olha a velocidade do cara Boa Não Mbappé agora errou ali, hein Vai, Benzema Aí, guarda Aí, guarda Benzema Mais uma vez aqui Fazendo a diferença Vambora Vambora Neymarzinho tá ali, gente Ainda não testei muito ele aqui, não Tô falando que esse draft Não foi bom pra ele Por causa da posição Mas a gente vai jogar com ele assim, mas a gente vai jogar com ele assim mesmo, improvisado Opa O smiley está atento, amigo Vou jogar do Ronaldo Jogadaça Ai, Pirlo faz Ronaldo Não perde Ó o Jairzinho Tá jogando muito Jairzinho tá acabando com o jogo 2x0 Furacão Jairzinho Tá acabando com o jogo, gente 2x0 Ó o Ney aí, ó Fala dele agora, ó Bolão Nossa, o Jairzinho Hum, quase Jairzinho tá jogando muito É muito bom esse Jairzinho Na moral mesmo Hum, Roberto Carlos Rapaz, olha o Roberto Carlos Virou o Roberto Carlos e o Neleven das antigas Correu e ninguém pegou Ai, voltou pra ele Pegou meu goleiro Boa Vem zemar pro Ronaldo Ô Ronaldo Parou de correr por quê, pô Ah, Ronaldo Agora Ronaldo Agora pra correr É um militão tói, mas tu é brabo Boa, Ronaldo Quase velho Vem zemar Pegou de pesaço De novo Roberto Carlos, gente Não pode deixar o Benz... Aqui, ó O Mbappé Não pode deixar o Mbappé jogar Eita, o que que eu fiz? Boa É o que eu falei Não pode deixar o Mbappé jogar Isso De novo ele Jairzinho Vem zemar Quase Vem zemar Impossível essa bola não ter entrado, velho Impossível, mano O cara botou o Gullit também, mano Não se contenta com o time que ele já tem Ainda tem o Gullit no banco Bora, Ronaldo Ah, Benzema O cara botou o Mbappé na ponta Só pra matar o Arnold Coitado do Arnold, mano Boa, Arnold Deixa o cara jogar, não Descantei Tira daí Isso Cuidado Boa, mano O goleiro voa pra pegar O goleiro tá pegando bem também, né Tira daí Com o deck, velho Tá uma pressão forte o time dele Que não tá dando o que respirar Ó o Ney, ó Jogadaça do Ney Não, Piro O time ganha essa bola, velho Nossa, o time tava saindo Não podia perder essa bola Nem sonhando Boa Passei errado, velho Vai, vai, vai Smile Tá jogando bem Não, era no Ney Entrando na área Ai, ai, ai Tocou Deu certo ainda Essa bola Vai Nossa, mano Cara, o time dele tá numa pressão Pra cima da gente Porque nossos jogadores parecem que estão errando o passe Tipo, se ele faz o passe Tenho certeza que vai dar certo Dá errado Boa, Ney Olha o jogadaça do time, mano Ai, adiantou demais Ai, não podia passar Tá pedindo, não? Perdeu Perdeu Nossa Aí valeu, Iê Valeu porque Benzema, meu Fez isso No primeiro tempo Era um gol feito Ele perdeu Não sei como Jairzinho tá um pouco sumido Boa, Jairzinho Meu time tá morto fisicamente Na moral Boa Isso Quebra ele, caramba Foi expulso, mano Exagero do juiz Achei, mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos ter que fazer substituição aqui no finalzinho Caramba, mano Matamos nosso Condézinho aqui Expulso O que eu posso fazer? Pior que eu não tenho Ninguém no banco Olha isso, velho Pirlo vai virar zagueiro, mano Deixa eu ver O Valverde O Valverde tem físico e defesa bom Pirlo É não O Valverde virar zagueiro Cara, ferrou, rapaziada Ferrou demais Ronaldo virou meio campo Só pra você ter uma ideia O que é isso? Cobrou Ah, abriu a perna pra passar Mano, vamos tomar o gol Quer ver? Tá com uma cara que a gente vai tomar o gol Calma Deu bom, deu bom Jairzinho Jairzinho ganhou Cruzou Cruzou Ai Não, mano Era pra matar o jogo É um papelzinho, ó Não conseguiu fazer, mano Não conseguiu fazer um gol esse um papel dele Nossa senhora Quase tomamos Acabou-se Acabou-se Não teve jeito Ele tava com um ataque Muito apelão Mas muito, muito apelão Mas o nosso tava bom também, tá? Com o Jairzinho O Ronaldo tava fora de posição Mesmo assim jogou legal E o Neymar também jogou legal No meio campo central mesmo Fora de posição, né? Não foi um draft que a gente conseguiu Aproveitar o Neymar Centurião Do jeito que eu queria Mas foi bom E a gente ganhou E fechou Arriscamos assim, ó Bota um X em cima do Neymar Centurião E agora só falta o Ralandinho O Totti Pra gente ser feliz E mais futuros craques Tamo junto E até o próximo vídeo